Fala líder, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo uma pausa aqui nesses ensinamentos das aulas que eu ministrei no semestre de 2016, no segundo semestre de 2016 para fazer uma pausa simplesmente para te desejar feliz ano novo que você realmente tenha um ano de 2017 transformador que você seja não somente um líder, um pai, um esposo, um filho, uma filha, uma esposa mas que você seja um ser humano ainda mais desenvolvido um ser humano ainda mais abençoado, um ser humano mais agraciado pelas obras divinas e pensando nisso tudo eu quero compartilhar com você uma leitura de Gálatas 4 que vai dos versículos 4 a 7. Eu vou ler para você Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos e a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama Abba Pai Portanto, já não és mais escravo, mas filho e se és filho, és também herdeiro Tudo isso por graça de Deus Receba então, meu irmão, as minhas felicitações de excelente ano novo e desamarra tudo que estava te prendendo a ser escravo em 2016 e que em 2017 você reconheça a paternidade de Deus na sua vida e que você possa, de uma vez por todas, entrar em ação com consistência e principalmente com a certeza de que Deus te reconhece como um filho de que Jesus te vê como um irmão e que ninguém em sã consciência um irmão mais velho jamais vai deixar um irmão mais novo se arrebentar sem prevenir, sem mostrar o melhor caminho por mais que Deus nos criou livres, com o livre-arbítrio dispostos a tudo isso se por um instante você se colocar no seu momento de oração e entender que Jesus está ali como um irmão mais velho para você o comportamento de um irmão mais velho inteligente, sério, digno ele cuida do irmão mais novo e é assim que Jesus se coloca hoje para a gente validando a nossa paternidade a nossa filialidade junto a Deus reconhecendo a nossa imandade junto a Jesus e de que todos os nossos comportamentos são vigiados por ele e que nos nossos momentos de oração ele vai revelar tudo o que é preciso para que você faça o seu 2017 ainda mais iluminado, mais abençoado que você possa contar comigo nesse ano e que nós possamos produzir muito conteúdo transformacional e fazer com que as pessoas saiam daquela vida convencional e se tornem pessoas 360 que vivem intensamente esse mundo e possam realmente entender é um mundo de passagem que o verdadeiro reino vai ser do lado de Deus mas enquanto está aqui está fazendo a coisa boa acontecer esse é o papel do líder 360 do ser humano 360 vamos junto nesse ano de 2017 conte comigo aqui na descrição desse vídeo tem as minhas redes sociais e meu e-mail para que a gente possa trocar informações crescer e evoluir e nos tornarmos irmãos líderes servidores um na vida do outro muito obrigado e a gente se vê amanhã com a sacada do segundo dia de 2017 até amanhã